Lei seca no Pará. Venda e distribuição de bebidas alcoólicas está proibida no segundo turno. Uma portaria publicada no Diário Oficial do Pará determina que haverá lei seca no dia 30 de outubro, quando haverá o segundo turno das eleições 2022 no Estado. A mesma medida foi adotada no primeiro turno, dia 2 de outubro. De acordo com a decisão, será proibida a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas, ainda que gratuita, por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers ou quaisquer boates e outros estabelecimentos e vendedores ambulantes, das 0h às 18h de domingo em todo o Estado. Na determinação, fica também proibido a realização de festa dançante em clubes, casas de shows, danços, boates, bares e similares durante o mesmo período, das 0h às 18h. Segundo a publicação, considera necessidade disciplinar em caráter excepcional e transitório as atividades de versões públicas, com propósito de evitar acontecimentos que possam acarretar transtornos à ordem pública, especificamente no pleito eleitoral. A divisão de polícia administrativa está responsável pela licença de festa, obedecendo os termos e as determinações. O sistema de segurança público do Estado ficará disponível para fiscalizações. Em caso de descumprimento, está previsto que os responsáveis pelas infrações sofrem sanções civis, administrativas e penais.